Música Nesta sexta-feira a frente fria segue atuando pelo Rio Grande do Sul, mas a chuva deve se concentrar principalmente em áreas que vão do centro ao norte do estado. Na região sul a entrada de uma massa de ar seco faz o tempo abrir ao longo do dia. Chove em Porto Alegre na região metropolitana, máxima de 27 graus. Precipitações também no litoral norte, a mínima é de 19 graus em Tramandaí. Tempo chuvoso no noroeste gaúcho, em Ijuí faz 28 graus. Dia fechado em Santa Maria na região central, a máxima não passa dos 26. E ainda pode chover pela manhã na fronteira oeste, o dia começa com 20 graus. Alegre na região central, a máxima não passa dos 26 graus.